Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sejam bem-vindos ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo do VanyMix 2 vs o VK World S8, então, bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o VanyMix 2 e do lado direito nós temos o VK World S8, ambos rodando o Android na versão 7.0. Ambos possuem telas exatamente iguais de 6 polegadas, resolução 2160x1080, tecnologia IPS, proteção Gula Glass 4 e o PPI 402 em ambos os aparelhos. Processador no caso do VanyMix 2 é o IP25 de 8 núcleos, 4 de 2.5, 4 de 1.6 GHz, GPU, Mali T880, MP2. Já o VK World S8, MT6750T é o processador, 8 núcleos também, 4 de 1.5 e 4 de 1.0 GHz, GPU e Amali T860. Câmera traseira do VanyMix 2 é fabricada pela Sony e a frontal pela Vany. A traseira possui 13 megapixels com possibilidade 5 e a frontal 8. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grave em 1080p a 30 fps. Já o VK World S8 possui a traseira e a frontal fabricada pela Sony, a traseira possui 16 megapixels com o CD-RD5 e a frontal 13 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grave também a 1080p a 30 fps. VanyMix 2 possui 4 ou 6 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz, memória interna 64 GB, expansível até 256. Já o VK World S8 possui 4 GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 733 MHz, memória interna 64 GB, expansível até 128. Ambos os celulares possuem aquele velho esquema da baia híbrida, ou você usa dois chips de operadora, ou você usa um chip de operadora e um cartão SD para expandir a memória. Bluetooth 4.0 nos dois celulares, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz para o Verne e BGN em 2.4 para o VK World S8. GPS e GPS em GLONASS nos dois, 4G que funciona no Brasil nos dois aparelhos, micro USB 2.0 para o Verne, Type-C para o VK World S8. Vale lembrar que os últimos dois que eu falei são a entrada de carregamento e também a de transferência de dados. Na parte de sensores, um é o espelho do outro, os dois possuem proximidade, sensor de luz, acerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Na parte de bateria, o Verne Mix 2 possui uma capacidade de 4200 mAh, fabricada pela Verne com uma entrada de energia de 5V 2A, possui o Quick Charger e a bateria não é removível. Já o VK World S8 possui uma capacidade de 5500 mAh, fabricada pela Samsung com uma entrada de energia de 9V 2A, possui o Quick Charger e a bateria não é removível. Na parte de design, os dois possuem botões virtuais, corpo em metal e vidro, auto-fonte na parte de baixo e os dois possuem cores preto e azul. Só muda o peso, o Verne Mix 2 possui um peso de 205g, o VK World S8 possui um peso de 248g. Chegamos então a parte de custo-benefício e preço, vale lembrar que são lógicos benefícios obtidos a partir da pontuação do AnTuTu dividido pelo valor do aparelho, mas vamos lá. O Verne Mix 2 está sendo encontrado por 540 reais nos links da descrição e também no primeiro comentário e a nota de custo-benefício dele está saindo em 150,35. Já o VK World S8 está sendo encontrado por 580 reais com uma nota de custo-benefício de 71.13. Essa é a parte final que define quem ganhou e quem perdeu, vamos lá. O quesito tela deu um empate porque vocês viram é a mesma tela nos dois celulares. Processador, o Verne Mix 2 ganhou porque o processador dele, o Helio P25, é melhor do que o MT6750T que o VK World S8 usa, então deu a vitória para o Verne Mix 2, o quesito processador. Na parte de câmera, a vitória ficou para o VK World S8 já que ele usa duas Sonys, enquanto o Verne Mix 2 usa somente uma, que é a traseira dele e a frontal é fabricada pela própria Verne. Então, vitória para o VK World S8 no quesito câmera. Na parte de memória RAM e memória interna, a vitória ficou para o Verne Mix 2, mas não tem nada a ver com aquela versão de 6GB dele, até porque seria outra nota de custo-benefício, mas enfim, não vou entrar nesse detalhe. O que deu a vitória foi que o Verne Mix 2 possui DDR4, enquanto o VK World S8 possui DDR3. Conectividade deu a vitória ao Wi-Fi do Verne Mix 2, porque ele tem mais opções de conexão, enquanto o VK World S8 é um pouco limitado, não tem 5 GHz, então a vitória ficou para o Verne Mix 2. Bateria, como vocês acabaram de ver, a capacidade da bateria do VK World S8 é um pouco maior que a do Verne Mix 2, 1300 mAh, e também é fabricada pela Samsung e possui maior Q-Charger, então carrega mais rápido do que o Verne Mix 2, então vitória para o VK World S8 no quesito bateria. Já no quesito custo-benefício, a vitória ficou para o Verne Mix 2, porque vocês viram que ele tem quase o dobro do VK World S8 em custo-benefício, totalizando 4 pontos para o Verne Mix 2, 2 pontos para o VK World S8. Mas isso quem decide é você, qual você compraria? O Verne Mix 2 ou o VK World S8? Responde aqui no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dos dois vai estar na descrição e também no primeiro comentário. Então foi isso, se você curtiu o comparativo do Verne Mix 2 vs o VK World S8, deixe aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook onde eu dou cupons de desconto e também tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui, o link vai estar na descrição. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.